Chegou a hora da gente conhecer uma balada sertaneja recém-inaugurada em Sorocaba. O lugar, gente, é incrível. Quem curte dançar e se divertir com os amigos, dá aí uma super dica. Fala, galera que acompanha o Acesso, sejam bem-vindos. Estamos em pleno Velho Oeste. Calma, calma, esse aqui ainda não é o Velho Oeste, mas a sensação é como se a gente tivesse. Nós estamos em um pub recém-inaugurado em Sorocaba, mas não é qualquer pub, não. É um pub sertanejo. O ambiente do pub tem tudo a ver com o sucesso, o ritmo sucesso do momento, que é o sertanejo. Sim, o sertanejo vem em alta. Então, como a gente é londrinense, um cenário mais sertanejo, a gente quis acrescentar um pouquinho o nosso para as casas também. O Sorocaba quase não gosta também, né, de sertanejo? O Sorocaba não gosta e muito, graças a Deus. Esse local aqui, essa área, a gente pode dizer que a decoração é impressionante, né? Então, você resgatou aí móveis antigos, quadros, tudo isso com muito cuidado, né? Sim, a gente remeteu a um pub mesmo, né? Como o pub é focado mais a rock, a gente quis modificar, trazer para o sertanejo. Então, é uma casa mais country mesmo, né? Então, toda a decoração é country, é bem decorado, é estilo um pub mesmo, só que sertanejo. Bom, a gente está diante de dois pratos, duas porções que estão aqui no cardápio, né, Bruno? E são considerados carros-chefes aí da casa, né? Sim, esses dois são os mais pedidos da casa, né? A gente tem aqui o pastel de costela assado com catupiry e o filé mignon, os mais pedidos na noite. Para resolver essa dúvida aí, entre a comida sertaneja ou a comida tradicional de um pub, é só ir no certo, que não tem erro, né? Com certeza, e provando para saber. Vamos provar, então. Vamos sim.